Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Como vocês já estão observando aqui, o vídeo de hoje é o vídeo casa perfumada, né? Dica para deixar sua casa perfumada. Eu vim aqui falar sobre o Koala Erva Doce e mostrar o aromatizador em spray que eu fiz para deixar a casa perfumada. Gente, eu já estava querendo comprar o Koala de Erva Doce, já tinha um tempinho, mas aqui onde eu moro eu estava com dificuldade de achar essa fragrância. Então eu pedi ele pela Shopee, tá? Paguei um preço maravilhoso, R$10,99, não paguei frete e chegou agora. E eu já fiz o meu aromatizador em spray e vim aqui falar com vocês o que eu achei. Embora eu já conhecia o Koala de Erva Doce, que eu ganhei uma amostrinha um tempo atrás, mas amostrinha pequena, né? Eu usei rápido, não deu para aproveitar muito, né? E eu resolvi comprar, porque o cheirinho dele, gente, é um cheirinho, na minha opinião, de sabonete líquido de erva doce. Esse sabonete que a gente compra para tomar banho, lavar a mão de erva doce, o cheiro é parecido. Tá? Ele vem em 120ml, limpador de ambientes Koala. Tá? Agora eu vou falar para vocês como que eu faço esse borrifador em spray, né? Eu já tenho aqui no meu canal, na playlist limpeza, dicas, né? De... dicas de como usar, né? O aromatizador de ambientes para limpeza da sua casa, para deixar ela perfumada. Esse aromatizador em spray, como é que eu faço, gente? Eu uso 70ml de álcool, pode ser de cereais ou álcool tradicional. Eu uso 20ml de água filtrada e 10ml da fragrância que você preferir, que eu vou estar usando. Usei o Koala de erva doce, tá, gente? Misturo tudo, coloco no borrifador e uso aí para estar colocando na minha sala, no meu banheiro. Você pode colocar no seu escritório, no seu carro, para perfumar. Fica muito bom, gente. Lembrando que se você achar que com esses 10ml só de... De fragrância que você está usando não está bom, queria deixar mais forte, coloca mais um pouquinho, gente, do Koala. Para deixar ele um pouco mais forte a fragrância. Mesma coisa se você estiver usando fragrância comprada para fazer aromatizador, né? Específica para isso é a mesma coisa, 70% de álcool, 20% de água frutada e 10% da fragrância. Quer deixar um perfume mais forte, bota um pouquinho mais de fragrância. E essa foi a minha dica de hoje, gente. Amo fazer esses vídeos de Koala, de casa perfumada, porque são dicas que eu amo passar para vocês. E hoje foi mais essa, do Jarva Doce. E essa dica de como fazer um aromatizador em spray. Eu usei esse burrifadorzinho que eu já tenho, que também era de um produto da Koala, que eu lavei e aproveitei. Agora é só você apertar e deixar a sua casa, um ambiente que você quiser deixar bem perfumado. E cheiroso, né, gente? Dá um bem-estar maravilhoso aí você deixar a sua casa perfumada, cheirosa. E essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Visitem minha playlist Limpeza, que lá tem várias dicas de como usar, né? O aromatizador de ambientes da Koala. Limpador perfumado de ambientes, desculpa, pessoal, da Koala. E fiquem todos com Deus, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, se inscreva, curta e compartilha para mais pessoas estarem aprendendo essa dica. Gente, eu uso muito o Koala, só para finalizar, porque ele rende muito, tá? Ele é bem concentrado, então ele rende bastante. Esse aqui, para mim, dura bastante aqui em casa. Por isso que eu costumo usar dessa marca, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.